Esconde, esconde no maior parque aquático do Brasil! Gente, agora eu vou explicar o desafio pra vocês. O último a ser achado vai ganhar um prêmio de 10 mil reais. Calma, calma, calma. Bom, gente, seguinte. Ô cachorro caramelo, você não tá participando, vem cá, vem. Vem, vem cá. Não tá participando, não, amor. Ó, fica aí. Eu vou ganhar esses 10 mil reais. Bom, galera, mas os primeiros a serem achados vão ter que passar por alguns desafios. E um desses desafios envolve ficar pendurado por 24 horas em uma tirolisa. Eu irei contar até 50 e vocês se escondem. Então se escondam. Dez Acho que eu vou me esconder aqui Atrás desse coqueiro Será que eles vão me achar? Acho que não, né? Não Onze Sofia, aonde que a gente vai esconder? Ali nas bolhas Perfeito, minha filha, vem comigo Vem cá, vem cá Vou te colocar Você é um gênio, ninguém vai achar a gente aqui Não vai mesmo Ali que eu vou entrar também Trinta Gente, eu tô escondido aqui E parece que eu consegui enganar o Matheus Só que tem muita coisa legal pra fazer aqui Eu acho que eu vou brincar Enquanto ele procura a gente Quarenta, quarenta e oito Já vão! Gente, eu vou esconder aqui E ninguém vai me achar Galera, é o seguinte Tô saindo aqui da água agora Pra procurar o pessoal Comenta aí embaixo Quem vocês acham que vai ser A primeira pessoa a ser achada E a segunda? Gente, acho que vou sair daqui Eu tô ficando com o Portelio Galera, eu juro que eu vi alguém ali, ó Eu não sei se foi o Arthur Se foi o Max Mas eu vi alguém ali, gente Vou lá agora pra ver se tem alguém Galera, é o seguinte Achei esse negócio aqui Eu vou pegar e vou me esconder dentro deles Ai, gente, eles tão demorando, né? Acho que eu vou pra outro lugar Acho que eles nunca vão me achar mesmo Eu vou ganhar Então eu vou pra outro lugar Gente, agora eu vou dar uma andada no clube Porque parece que não tem ninguém por perto Parece que não tem ninguém aqui por perto Então acho que eu vou levar a andada Acho que eu vou levar a andada Olha Um tanto de cadeira Então vamos lá Achei! Achei vocês! Hillary! Galera, eu acabei de achar a Jéssica e a Hillary E elas saíram correndo Vou lá pegar elas Achei! Volta aqui! Volta aqui, eu achei você! Jéssica! Achei você! A gente achou um lugar maneiro aqui Vamos esconder aqui Sofia, achamos esconderijo perfeito Ninguém vai achar a gente aqui A gente vai ganhar esses 10 mil reais Estamos ricos! Estamos ricos! Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Eu sei Peguei! Parada! Parada! Primeira pessoa a achar Primeira pessoa A Hillary Não! Perdeu Galera, é o seguinte A prenda eu não vou falar agora Porque a prenda só vai ser falada no final Quando tiver achado todo mundo já Tô com medo É isso, aguardem Tô com medo A primeira prenda vai ser a pior Ah, não! Sofia! Será que o Matheus já encontrou alguém, meu amor? Eu acho que já Será? Eu tô desconfiado que ele já encontrou o Max O Max? Será? Ah, não! Olha ele ali! Olha ele ali! Olha o Max! É o Max! É o Max! Eu vi! É o Max! É o Max! Olha o Arthur! O Arthur também! Será que ele me viu? Ou será que ele não me viu? Espera aí, aquela ali É a Jéssica? A gente achou a Jéssica Espera aí Jéssica, achamos você! Achamos você! Achamos você! Eu tava de pause Não, não Eu tava de pause Não existe esse pause Existe Vai pagar a prenda Vai pagar a prenda junto com você Vai pagar a prenda Os primeiros participando vai ser a pior prenda, tá? Nossa, eu tô com medo Os primeiros a serem achados são as piores prendas que existem Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Não, volta aqui Jéssica Pode voltar É isso aí Aguarda você e a Hila aí no cantinho, tá? Que em breve eu venho aqui falar qual prenda vocês vão ter que pagar Vou achar o restante do pessoal agora Galera, tô avistando alguém ali em cima, ó Eu acho que é o Max Mano, eu tenho certeza que é o Max Max e Arthur! É ele, gente Eu tenho certeza disso Vou lá Meu Deus Vamos subir isso aqui agora, gente, ó Galera, é o seguinte Acabei de subir aqui em cima Não achei ninguém Tô morto cansado Tô morto cansado Vou ter que descer novamente pra saber se Alguém pulou aqui Mas eu tô vendo alguém lá embaixo, ó Tenho certeza que é um dos meninos Só que eu não tô conseguindo enxergar direito Ué, é o Arthur? Gente, eu acabei de ver o Arthur Vou ter que descer Vou ter que descer Gente, eu tenho certeza que eu vi o Arthur Matheus, 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 Matheus Galera, acabei de ver uma movimentação Entrando nessa boia aqui, ó Vou ver se tem alguém aqui dentro Ai Hum, não é ninguém É, gente, parece que não tem ninguém aqui não, hein Ó, mas dá pra esconder bastante gente aqui Olha lá É ele, é ele É o Matheus que tá ali, ele tá procurando a gente Meu Deus, ele tá procurando a gente É ele, é ele É ele, é ele Filha, olha, ele correu atrás de alguém Galera, é o seguinte Eu acho que eu tô vendo alguém ali Eu não sei se é alguém Ou se é algum animal Gente, esse negócio aqui tá meio estranho Se liga só Tá meio que se mexendo Ué Ué, acho que tem alguém ali Vamos conferir Ô, ô Opa, calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Quem que é que tá aí Quem que é Eu não ia Terceira pessoa a ser achada, hein Já era, perdeu Vai ter que pagar a prenda também Tá Se prepara, hein Que a nossa prenda é mais leve As duas primeiras pessoas A prenda é muito mais forte, tá Mas foi bom, não foi? Foi, foi bom Pai, coloca esse tapete na cabeça Pra ninguém nos ver Ninguém vai nos encontrar, minha vida Nós somos demais Nós somos demais Ai, meu amor Corre, 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 corre Corre, corre É isso, gente Agora falta o Max, a Sofia e o Arthur Peraí Gente, só faltam três pessoas agora Quem que será o ganhador dos 10 mil reais, hein? Quero só ver Cansado de brincar Eu acho que eu preciso de achar agora Um lugar realmente pra eu esconder Só que é meio difícil Eu tava pensando em ficar lá naquele túnel Lá em cima Só que é perigoso Olha aqui, tem uns negócios Eu acho que eu vou me entrar ali Dentro daquelas boias ali Vamos ver se dá Deixa eu vir Olha aqui, gente Galera, é o seguinte Acho que eu tô avistando o Max agora E eu acho que ele tá preso Que aquilo, gente? Galera, eu juro que eu vi o Max por aqui Peraí Ué Peraí Não Peraí Sai daqui Não Eu tô preso, Matheus Me tira daqui Gente, o Max tá preso nas boias Me tira daqui Eu vou fazer cosquinha em você Vou fazer cosquinha Não Eu agarrei aqui Vou fazer cosquinha Vou fazer cosquinha Sai daqui Sai daqui, Matheus Sai Me tira daqui Não E eu agarrei Seguinte Seguinte Essa vai ser a sua prenda que você vai pagar, tá? Não, mentira Você vai ter que sair daí sozinho Tchau Conseguiu Tchau Gente, eu acabei de encontrar o gatinho escondeu Galera, aqui é muito grande Olha só essa área aqui Será que tem alguém escondido aqui dentro, gente? Vamos lá conferir Deixa eu ver, gente Ó, tem um touro mecânico aqui Mas Tá fechado Então Não tem como ninguém passar por aqui É isso Esse esconde-esconde é o mais divertido do mundo Uhul Vai, Sofia Uhul Uhul Ah 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 Sofia, vamos esconder, minha filha Vamos esconder Corre, corre Corre, vem Vem, vem, vem Vem cá Vem cá Vem cá Gente, olha esse lugar aqui Eu nunca vou conseguir encontrar ninguém Olha isso aqui, gente Pelo amor de Deus Gente do céu Onde será que tá esse pessoal? Gente, olha que lindo esse lugar aqui Ah, não Não, gente Eu quero ficar Gente, olha que lindo esse lugar aqui Gente, esse seria um lugar Que o Arthur se esconderia fácil Mano Seria um super lugar que o Arthur se esconderia Mas ele não tá por aqui É Não tá mesmo por aqui É isso, vamos procurar outro lugar Mano, aqui é muito grande Eu nunca vou encontrar esse pessoal, gente Olha isso É muito grande aqui Meu Deus do céu Olha isso aqui, gente Que lindo Pai, o Matheus tem muito medo de altura Então vamos lá na tirolesa Ele nunca vai achar a gente lá em cima, Sofia Não vai mesmo Vambora nessa aventura Bora O prêmio do ano vai pra Sofia, pro Arthur e pro Carlos Pai, ele nunca vai encontrar a gente Nunca, Sofia Aqui, olha que aventura, Sofia Esse esconde-esconde é muito divertido Sofia, ele nunca vai achar a gente aqui, Sofia Peraí O que é aquilo lá no céu? Gente Meu Deus do céu Tô vendo eles Pera, pera, pera Ai meu Deus É o Matheus É o Matheus É o Matheus Ah, você estava brincando Você estava brincando É isso mesmo Achei que a gente ia Levar esses 10 mil reais Ah, não vai não Já achei você Já era Mas você não tem medo de altura? O que você está fazendo aqui, Matheus? Então, né Fiquei sabendo O passarinho me contou Que você estaria aqui Tá? Se preparem pra prenda, tá? Se preparem Tchau, tchau É isso galera Encontrei o Carlos e a Sofia Agora só falta o Artuzinho Peraí Peraí Se só falta o Artuzinho Então significa Que ele ganhou os 10 mil Agora onde que está o Arthur? Gente, quer saber? Eu cansei Arthur, meu filho Cadê você? Tô aqui Desisto Desisto É Achei Você ganhou É A docia da vitória A docia da vitória Oh, 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 oh Eita Uhul Arthur, agora chegou a hora das pessoas que eu achei pagar a prenda Eles vão fazer desafios insanos agora Fechou Galera, seguinte Tá na hora de pagar a prenda Como vocês perderam, né? Arthur, o que você está fazendo aí? Então, gente, ó A prenda de vocês vai ser, ó Isso aqui Vocês vão ter que chegar até lá Sem cair na água Mas se eu chegar até lá no final e não cair na água Eu ganho alguma coisa? Não Você está pagando a prenda Ah, não Não, aí eu não gostei Não, não Não achei mole Não achei maneiro Não achei legal Se vocês tivessem se escondido igual o Artuzio se escondeu Aí sim Mas, ó Bom, a gente vai se esforçar para chegar até lá no final A gente tem que ganhar alguma coisa Então eu vou pendurar aqui Tá bom Vocês vão ganhar uma coisa O quê? Quando chegar lá no final eu falo o quê? Não Não dá não Vai 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 Bora Vai Valendo Quero ver quem vai chegar lá primeiro Vai, vai, vai 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 Ruim, hein Ruim, hein Caraca, muito ruim Muito ruim Vai, Sofia Vai, Sofia Ó, o Arthur já foi Ó, tu já foi Vai, Sofia Vai Vai Vai, Sofia Vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá bem, Sofia? Tá bem? Vamos lá Agora é minha vez Eu sou o campeão Vai, eu quero ver Você vai me dar um prêmio Vou, vai Quero ver Bora, bora, Max Bora, Hilary Vai Vai Anda Vai lá Bora Quero ver, hein Ó, ó, o Arthur Ó O Japão Ó, o Arthur Tá indo, hein Quero ver Vai, Max Vai Deixa ele ir em primeiro Não, vai lá Vai lá, Hilary Anda Bora Bora lá Ó, gente A Hilary vai tentar Ó Bora, Hilary Vai, vai Vai, Max Bora Bora, bora, bora Tá fraca, hein Ih 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 Vai, Max Vai, Max Calma Calma O Arthur tá ganhando, gente O Arthur tá ganhando O Arthur tá ganhando Oi, peraí, calma Vai, Max Meu Deus do céu A gente quer ganhar O Arthur ganhou O Arthur ganhou Ganhou, 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 ganhou Aê Sabe o que você ganhou? Sabe o que você ganhou? Eu ganhei Nada Tudo É, Max É, gente Olha o que o seu irmão tá arrumando Ô, Arthur Você já ganhou, meu filho Tá fazendo o que aí? É isso, galera Aquela foi a prenda O Arthurzinho ganhou 10 mil reais Você quer um pixel em dinheiro vivo? Dinheiro vivo Dinheiro vivo, fechou, então Eu quero um mil em dinheiro Agora, gente, uma coisa Onde que tá a Jéssica? Não sei Jéssica, cadê? Achei que ela tava com você? Não tá, não Será que ela ainda continua escondida, Matheus? Ela ganhou o dinheiro, não foi mesmo? Não, ela, ela, eu já achei ela Só que ela sumiu Gente, eu não vi a Jéssica Eu também não vi Conta onde você escondeu ela? Eu não vi ela Foi você que escondeu Não, eu não vi pra mim Ela tava com vocês Comigo nada Não, eu não vi Jéssica, não Tive uma ideia Tive uma ideia Fala Pede a segurança do parque Pra procurar ela Fechou, então Então vamos Fechou Jéssica Achei, tá ali, gente Meu Deus, gente Samuel, eu não escuto Alguma coisa? Sim Ela foi encontrada Mas colocaram ela no carro preto E ela saiu Gente, vamos ter que encerrar o vídeo aqui A segurança falou, gente Que provavelmente a Jéssica foi sequestrada Jéssica